Boa noite a todos e a todas, gostaria aqui nesse momento de agradecer a presença de toda a população de Tocantinópolis em especial Alto Bonito, Vila Palmeiras e todos aqui presentes gostaria também neste momento de cumprimentar o nosso amigo ex-vereador Alziro Gomes Neto que está ali presente, que foi candidato a vice-prefeito do outro lado, hoje está do nosso lado gostaria também de cumprimentar o ex-vereador Miroca, o ex-vereador Expedito Belizado cumprimentar toda a sua família, o vereador que trabalhou muito para o Alto Bonito que deixou o seu legado e com certeza o vereador Expedito vai dar muito mais para o Alto Bonito gostaria também nesse momento de cumprimentar a família do eterno vereador nosso eterno vereador aqui do Alto Bonito Valdenor, que foi vice-prefeito, vereador por vários mandatos um vereador mais trabalhador de Tocantinópolis que se foi, mas deixou a sua história, deixou o seu passado por Alto Bonito e Tocantinópolis quero aqui também nesse momento cumprimentar toda a minha família em especial minha irmã Iracir que faz presente que há mais de 25 anos tem um trabalho prestado a essa população principalmente aos idosos de Tocantinópolis juntamente com o Bonifácio na época que assim que se elegeu em 1990 também deu muito apoio aos idosos e hoje temos a satisfação, o prazer que temos o prefeito Fabião que fez a maior academia do estado do Tocantins, que é em Tocantinópolis temos a academia do idoso aqui no Alto Bonito e tenho a honra e tenho o prazer de participar desse governo e ter dado a minha contribuição também peço aqui meus amigos, voto no Alto Bonito porque na Câmara de Vereadores aprovei vários projetos e benefícios do Alto Bonito vereador Vicente, um guerreiro vereador determinado com essa população do Alto Bonito sabemos que o vereador tem sua limitação mas todos os projetos e benefícios do Alto Bonito o vereador Vicente apresentou estava o vereador Filipe Cruzão para aprovar aqui a feira do Alto Bonito também está aqui, foi um projeto do prefeito mas teve a assinatura do vereador vereador Vicente fez tudo para trazer para o Alto Bonito e estava o vereador para assinar o projeto para trazer para o Alto Bonito quero aqui pedir voto também para os vereadores do Alto Bonito a leirinha aqui próximo uma grande candidata guerreira com certeza vai ser eleita com certeza vai ser uma leolinda da vida uma vereadora quero aqui também cumprimentar meu amigo Fernando Progresso que faz presente ali que foi convidado para o Palano que é um amigo, um guerreiro que ajudou o Alto Bonito também está no que está hoje mais uma vez meu amigo peço meu voto para mim e para três candidatos aqui da coligação para o candidato Ben Bovão em boas mãos e para o prefeito doido para o prefeito Fabião muito obrigado e até uma próxima e até uma próxima e até uma próxima